Profissionais da Força Nacional de Segurança Pública vão permanecer nas penitenciárias da região metropolitana de São Luís, no Maranhão, até o dia 23 de fevereiro. É que o Ministério da Justiça renovou por mais 60 dias a autorização da permanência do efetivo no local. O objetivo é evitar os confrontos entre integrantes de facções criminosas dentro dos estabelecimentos. A tropa federal está na capital maranhense desde 24 de outubro, após uma onda de violência que vem atingindo os presídios e as ruas de São Luís.